Na estrada de terra, barbante com marcadores improvisados foram colocados por alunos de mestrado da UFU para delimitar parte da área atingida pelo fogo que será a fonte de estudos A gente pretende acompanhar por um ano mais ou menos esse processo de regeneração pós-fogo Com iscas para formigas, acessórios e equipamentos adequados a ideia do grupo agora é pesquisar as espécies de plantas, animais e insetos que sobraram e os que sobreviveram à ação do fogo Nós estamos realizando agora o levantamento das espécies formigas que conseguiram sobreviver ao impacto do fogo tanto as de solo quanto as espécies arboras e futuramente comparar com a área que não foi queimada para ver se houve um impacto na comunidade de formigas da reserva Um trabalho duro que exige vontade e disposição para acordar cedo e começar de novo Estamos aqui desde as 7 horas da manhã e vamos ficar até no final da tarde O incêndio registrado no início dessa semana por nossa equipe de reportagem na Reserva Ambiental do Clube Caça e Pesca surpreendeu pesquisadores, professores e alunos que tem na área verde uma fonte de estudos O fogo se alastrou rapidamente por boa parte dos 58 hectares de plantas nativas do Cerrado e atingiu várias espécies importantes do nosso bioma A biodiversidade aqui com certeza vai diminuir O número de animais que habitam essa parte do Cerrado, eles vão mudar de local e para que local? Sendo que aqui é uma reserva, aqui perto você não vai ter outra reserva É difícil você encontrar Então com certeza esses animais provavelmente vão morrer E você vai perder eles aqui, nesse local aqui onde eles vivem, onde é o habitat deles Bombeiros foram acionados e o fogo foi controlado na última segunda-feira Mas ontem à tarde, novos focos foram registrados no Cerrado Nativo E mais uma parcela da reserva destruída Ana faz mestrado em ecologia O trabalho de assimetria floral, baseado na observação e escolha de flores por polinizadores Foi destruído pelas chamas E eu precisava dessas plantas agora, porque agora que é o período de floração Então eu fiquei esperando agora elas florirem Agora que eu vim sacar elas para começar a trabalhar E queimou metade da minha área, queimou também junto A alternativa encontrada pela estudante para terminar o mestrado Foi se juntar ao grupo e recomeçar novo estudo após a incidência do fogo Eu vou terminar fazendo com a parte que ainda sobrou E ver se eu consigo agora desenvolver algum trabalho que envolva o pós-fogo Porque agora as plantas rebrotam, que a planta do Cerrado tem essa característica E ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso